O Senhor nos trouxe por tantos desertos, tantas tentações, tantas dificuldades, tantas tribulações, mas vem uma nova onda e agora nós pensamos, não, mas essa vez o Senhor nos abandonou, deixa eu falar de alguns sintomas disso, reclamação, pessimismo, dúvida da bondade de Deus, ansiedade, insegurança, comparação, a vida não é justa, porque fulano tem, eu não tenho e desânimo, se você passa como eu passo por muitos desses aqui, muitas vezes é porque eu esqueci, Deus não nos trouxe até aqui, por tantas ondas de tribulação, para agora nos abandonar, nós podemos dizer que a fidelidade de Deus no passado, é uma prova no presente, que Ele vai nos levar para o futuro, como nós vamos lembrar disso, biblicamente, além do culto doméstico, tem uma maneira, abra sua Bíblia em Josué capítulo 4, muitos conhecem o texto, só para lembrar... lembra as pedras do Rio Jordão, quando o povo de Deus passou assim como do mar vermelho, de pé enxuto, Josué capítulo 4, versículos de 1 a 7, fala dessa experiência, tendo pois todos, todo o povo, passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai do povo doze homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai doze pedras, e levai-as convosco, depositai-as no alojamento, em que a vez de passar esta noite, chamou pois Josué, os doze homens, que escolheram os filhos de Israel, um de cada tribo, disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro, uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal, e quando vossos filhos no futuro, perguntarem, dizendo, papai, que significam essas pedras? então lhes direis, que as águas do Jordão foram cortadas, diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas, essas pedras serão para sempre, por memorial, aos filhos de Israel, mais adiante no versículo 21, e disse aos filhos de Israel, quando no futuro, vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, papai, que significam essas pedras? farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco desse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão, diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra, os memoriais preservam, não somente para nós e nossos filhos, mas para os povos e as nações, conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais o Senhor vosso Deus, todos os dias pedras, pai, que significam essas pedras? uma lembrança não somente da palavra do Senhor, mas dos feitos do Senhor, a tragédia porém irmãos, foi tão grande, porque no livro de Juízes, nós descobrimos que aqueles pais não cumpriram sua missão, ah, eles talvez contaram alguns fatos, alguns detalhes de forma fria, mas não penetrou o coração dos filhos, amnese espiritual, que todos nós pais tememos tanto, dizem as estatísticas, que 53% dos nossos jovens universitários, criados na igreja, supostamente evangélicos, perdem a sua fé no primeiro ano da faculdade, primeira onda de secularismo, primeira onda de ateísmo, primeira onda de evolucionismo, algo está errado, amnese espiritual, olha que diz Juízes, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram, há muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel, faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, foi também congregada a seus pais, toda aquela geração, e outra geração, após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel, então fizeram os filhos de Deus, de Israel, o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos ídolos, irmãos, irmãos, eu tenho certeza, de que você está aqui, nessa palestra, sobre alcançar o coração dos filhos, dos netos, das crianças, porque você não quer que amnésia espiritual atinja os seus filhos, os seus netos, meu filho que é pastor, quase 40 anos de idade, pregou o livro de Juízes na nossa igreja, em determinado momento, ele disse isso, é muito bom quando o pai pode citar o filho, espero que o pai, o filho não estava falando do pai, quando ele disse isso, ele falou, apatia nos pais, leva a apostasia nos filhos, os pais apáticos, que empurram a vida, o doutrinamento, o catequismo, a instrução formal, informal, divertida, séria, condena os seus filhos, uma apostasia de andar longe do Senhor, como nós alcançaremos o coração dos nossos filhos, a lição que queremos deixar, nesta tarde, é muito simples, a fidelidade de Deus no passado, é motivação, hoje no presente, para prosseguirmos com Deus para o futuro, você pode ler isso junto comigo, para gravar mesmo, juntos, a fidelidade de Deus no passado, é motivação no presente, para prosseguirmos para o futuro.